Olha lá, pôr o botão. Gol, 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 gol! Esse que tá, mas... Pôr o botão... Deu um loop com a moto ali. Realmente... Help! Help! Aqui é o pessoal. Pera aí. O vídeo é lá, a bordo virou, né? Pera aí. Vamos ver agora... Como que o botão vai sair aqui. Muito bem! Pronto! Alô! 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 Isso aí, Paul Botton acabou de subir, sou de uma ajudinha ali embaixo, mas foi embora.